Você come ginger? Você sabe os benefícios? Estou com mim até o final do vídeo para descobrir tudo sobre o ginger. Ginger é uma planta herbícola originada na Índia e na China, de onde ela se espuma durante as regiões tropicas do mundo. Ginger tem muitos benefícios de saúde. Alguns dos benefícios principais incluem anti-inflamatórios. O ginger contém compounds chamados gingerols e shogols, que têm anti-inflamatórios e podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. O segundo benefício é o relíquio de dor. Os propósitos anti-inflamatórios do ginger podem também ajudar a relíquio de dor em pessoas com osteoarthritis e outras condições dolorosas. O terceiro benefício é a digestão. O ginger é um nome para ajudar a digestão e pode ser útil para pessoas que sofrem de nausea, vomitação e indigestão. O controle de açúcar de sangue. Alguns estudos têm mostrado que o ginger pode ajudar a controlar o açúcar de sangue, o que pode ser útil para pessoas com diabetes. O terceiro benefício é a saúde cardiováscula. O ginger pode ajudar a reduzir o colesterol e o triglyceride, os níveis de sangue, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovásculares. O sexto benefício é a imunidade. O ginger tem propriedades anti-inflamatórios e anti-inflamatórios que podem ajudar a fortalecer o sistema imune e evitar infecções. Em geral, o ginger é uma raça de saúde muito boa e pode ser adicionado a muitos alimentos e bebês para obter seus benefícios. Porém, é importante notar que algumas pessoas podem ter uma alergia ou intolerância ao ginger. E que, em altas doses, pode causar efeitos de sangue, como o sangue e a diarreia. Se você tiver alguma pergunta ou preocupação sobre usar o ginger para sua saúde, é recomendado falar com seu médico ou nutricionista. Se você gostar de saber sobre os benefícios do ginger, deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Até mais! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!